Hoje pela manhã foi realizado aqui no Campus 2 o encerramento do ano do projeto de extensão Nosso Bairro em Pauta. Com orientação de professores e acadêmicos, mais de 130 alunos de seis escolas municipais aprendem a desmistificar a comunicação. No Salão de Atos da Fevale, alunos e professores se reuniram para acompanhar o resultado do trabalho deste ano. Foram apresentadas uma campanha televisiva de incentivo à leitura e uma série de quatro episódios que contam a história do bairro São José. Material produzido pelos estudantes do sexto ano das escolas Eugênio Nelson Ritzel e professora Adolfina Diefentarle. Abre um campo de conhecimento para eles que nós, enquanto escola, não teríamos condições de fazer enquanto uso de recurso e tecnologia. Então a capacidade que eles têm de parar, de analisar, de ver, de saber o que é um roteiro, o que é um estúdio, como é que tu faz, o quanto tu elabora um produto, quantas horas tu passa. Isso, esse campo de conhecimento, não teríamos nós, enquanto escola, como dar conta. Então abre, acho muito significativo, foi significativo para eles. Eles entram em contato com mídias que muitas vezes eles veem, a televisão, veem o jornal, mas não é como ver o que está por trás disso, então é muito interessante. O projeto Nosso Bairro em Pauta já existe há oito anos e vem se ampliando cada vez mais. Nesse ano nós ficamos muito felizes, a gente conseguiu colocar no ar, na própria TV Fevale, que é a nossa parceira também, oito comerciais, uma campanha de incentivo à leitura. Estamos também veiculando agora uma campanha com quatro audiovisuais sobre o bairro Margem de São José. Também fizemos um trabalho sobre a questão do consumo infantil com as crianças da escola de consumo infantil aqui do bairro Vila Nova. E também com a escola Afonso Pena, nós a gente vem trabalhando também a questão da comunicação visual. Então é um conjunto de ações que mostram um resultado muito positivo, sem dúvida nenhuma, sempre aproximando o campo da comunicação da escola pública. Os alunos que participam do projeto revelam que gostam das atividades e da experiência que o aprendizado proporciona. Foi bom, porque a gente aprendeu muitas coisas, coisas novas, lugares diferentes, fizemos muitas coisas diferentes, gostamos bastante coisa da Fevale aqui. Foi muito legal, a gente nunca tinha tido doar lá na escola. Nós fizemos fotos, tiramos foto do bairro, daí na sala, com a turma, a gente pegou e fez um documentário para doar em livros. E desse assunto, o que você aprendeu da doação de livros? Que não pode jogar livro fora, pode doar. Uma contribuição também para os acadêmicos da Fevale. Cada vez que vão discutir com uma criança, com um jovem, como se faz uma propaganda, o que é uma notícia, a gente está aprendendo junto com eles também. E para os jovens é desmistificar um pouco o mundo da comunicação, mostrar que isso não é um mundo mágico. Tudo que aparece na televisão, tudo que aparece no jornal, na fotografia, ela é uma construção, ela não é um passe de mágica. Então assim, é conhecer e desmistificar o mundo da comunicação que é fundamental, não só para a criança, mas para qualquer cidadão. Hoje também foi inaugurada a exposição de fotos dos alunos da oficina de comunicação visual da escola Afonso Pena. Além disso, foi lançado o site do projeto, uma antiga reivindicação das escolas. Chegou um momento que nós não tínhamos mais como trabalhar realmente sem ter esse site. Então ele está entrando no ar hoje, é uma alegria para nós. Ele foi todo construído pela própria equipe do projeto e as pessoas vão conhecer um pouco da história do trabalho, conhecer os nossos jornais, conhecer um pouco das propostas das oficinas e também vai ser interativa. As escolas vão ter um espaço para participar também. Então anote o endereço do site, é o fevale.br barra nosso bairro.